Muito bem, eu sou o Lucas, e hoje a gente vai fazer uma piscina que brilha no escuro! Basicamente, a gente comprou muita, mas muita pulseira neon pra jogar na piscina! E essa pulseira aqui, vocês já conhecem, são aquelas pulseiras de festa que brilham no escuro! É só instalar ela assim, e ela começa a brilhar! Eu já fiz um vídeo de piscina que brilha no escuro, o vídeo é esse daqui! Só que a gente comprou poucas pulseiras, e a gente não conseguiu fazer a piscina brilhar inteira! Então, dessa vez, a gente comprou o dobro de pulseira que brilha no escuro, pra poder colocar nessa piscina inteira! Será que agora a gente consegue fazer a piscina que brilha no escuro, finalmente? Será, Lucas? Quem tá curioso pra ver o resultado, grita! Eu, 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 eu! Então começou! Vamos começar a jogar muito! Vai, gente! Quebra aqui! Quebra vários! Quebra bem assim, olha! Pra poder colocar... Olha o azul como é que é bonito! Olha só! E vamos jogar na piscina! Filma aqui, Luiz! Vai, Lucas! Um, dois, três e... Vai brilhar muito! Vai, Rony! Vai, Gi! É a vez de vocês! Quebra um monte! Tem que quebrar um monte! Assim, ó! Filma aqui, Luiz, como é que quebra! Olha só! Esse barulho é muito legal! Olha só esse barulho, Luiz! Ela estala! A pulseira fica toda estalando! E agora joga! Vai! Vamos espalhar! Rony, você quebrou um monte! Um monte, Lucas! Vai pegar! Vamos pegar aqui e vamos jogar na piscina! Olha como que tá ficando! Lucas, lembra o que acontece quando a gente joga forte? O quê? Parece peixinho! Olha lá! Vários peixinhos! Uou! Bom, o único problema, gente, é que faltam mais tantos! Tem muita pulseira pela frente, mas eu tô muito curioso pra ver o resultado! Preparados? Sim! Cadê? Então joga! Mas tem muita coisa ainda, Rony! Vamos lá! Vai dar trabalho, mas o resultado vai ser incrível! E ainda bem que a gente tá no Rio de Janeiro, né? Tá tão calor aqui que essa piscininha vai ser maravilhosa! Vamos lá! Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês! O quê? Eu tô muito curioso pra ver o resultado final! Eu quero essa piscina inteira brilhando no escuro! Olha só! Já tá ficando com muita luz! Olha isso aqui! Uou! Vai, Luiz! Apaga as luzes aí! Uou! Olha isso! Tá ficando a piscina mais linda do mundo! Acende a luz! Gente, vai ficar incrível! Vamos começar a fazer essa piscina logo, porque olha isso! Lucas, eu vou abrindo e você vai quebrando, tá? Tem muito pela frente! Olha quantos! Eu acho que finalmente vamos conseguir fazer a piscina que brilha no escuro! E se você gosta desse vídeo, deixa um like nesse vídeo, porque a gente pode fazer muitos outros vídeos de piscina também! Deixa o like pra eu saber que você gostou desse vídeo aqui! E olha isso, Rony! Olha só, Lucas! Olha quantos! Imagina jogar tudo em branco! Olha, cara, que legal! Não quebrou, Lucas! Ué, esse não tá brilhando! Esse ainda não brilha! Você não quebrou, Lucas! Venho com defeito! Venho com defeito, gente! Você não quebrou ainda! Você não quebrou! Você não estalou! Entendeu? Eu achei que você já tinha estalado, Rony! Agora tem que cantar tudo! Agora tem que quebrar esses todos aqui! Muito bem, gente! Eu trabalho, mas olha só quantas pulseiras neon a gente tem aqui! São três baldes muito cheios pra jogar na piscina e fazer a nossa piscina que brilha no escuro! Vamos ver o resultado! Vamos lá, Lê! Joga o seu balde primeiro! Vamos lá! Vai! Joga bastante! É um! É dois! Peraí que eu vou pra cá! Peraí! Vai, Rony! Joga tudo! Vai dar um efeito muito incrível! É o vídeo mais bonito do YouTube no mundo! Vai, Rony! Joga de uma vez! Então vamos lá! Um! Dois! Três! E... Uou! 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 Três! E... Que lindo! Mostra como é que tá, Luiz! Lucas, você tá todo brilhante! Eu tô! O balde tá brilhando! A Gi também! E oi, Rony! Você acertou fora da piscina também! Uou! E agora eu vou jogar desse lado da piscina aqui! Um, dois, três e... Vai! Uou! A piscina inteira tá brilhando, gente! Gi! Vou jogar aqui! Joga aqui, olha! Pra esse lado da piscina! Um, dois, três e... Quase! Joga mais! Aê! Luiz, mostra pro pessoal de casa como que tá ficando! Muito bem, gente! O vídeo tá sendo o mais bonito do YouTube no mundo! Tá animada? Vai, tá! A nossa piscina vai ficar muito linda! Mas olha só, agora a gente tem que mexer todas essas pulseiras que brilham no escuro... Uou! ...pra cobrir a piscina inteira! E eu tenho uma surpresa pra vocês! Qual? Vocês acham que já acabou? O cara só te quebrou tudo aqui, Lucas! Não foi, Rony? Não foi? Não foi? Não foi todos! Tudo! Ainda tem um balde inteira! Não foi? Não foi todos! Tudo! Ainda tem um balde inteira! Para a gente se divertir muito! Mas se eu acabei de tirar do balde, eu tenho que botar de volta! É verdade, Lucas! Por que eu tirei do balde? Eu não sei, Lucas! Porque tudo vira diversão! Vamos jogar na piscina! Calma! O que foi? Tem que quebrar primeiro, Lucas! Claro, eu já sabia disso, entendeu? Eu queria só testar pra ver se vocês estavam com um olhar bom, não é? Vamos espalhar agora todas essas pulseiras! Muito bem, gente! Eu tô muito animado pra mostrar pra vocês o resultado final desse vídeo! Mas olha só, ainda falta muita coisa pra gente colocar! Só que já deu um efeito incrível na piscina! Porque a gente deixou bem espalhado e compramos muito também! Então deixa um like aqui pra apoiar esse vídeo! Luiz, mostra pra galera como é que tá a piscina que brilha no escuro em 3, 2, 1! Então vai! Gente, tá ficando incrível! Tá linda, Lucas! Eu tô amando o resultado dessa piscina! Olha só como é que ela vai brilhar muito no escuro! Só que a gente tem que quebrar isso tudo aqui também, gente! Ao trabalho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Joga logo, Lucas. Joga logo. Nada disso. Não vou jogar, não. O quê? Porque eu acabei de ter uma ideia. Uau. Olha o que tem ali. Uma cama elástica. Que tal a gente testar um super pulo na cama elástica com a pulseira que brilha no escuro? Vai virar um super pulo brilhante, Lucas. Preparados? Sim. Esse é o melhor vídeo do mundo. E o mais bonito também. Não existe vídeo mais bonito do que esse. Vamos lá. Gente, eu vou jogar... Parece que tem alguém muito animada. A Gi tá muito feliz porque o vídeo brilha no escuro, o vídeo tem cama elástica e o vídeo tem piscina. Então vamos jogar isso aqui agora. Três, dois, um... Joga! Uau. Joga! Uau. Quem quer pular na cama elástica e grita? Eu, 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 eu. Apaguei as luzes. Uau. Que incrível. Vamos pular, gente. Vamos pular, Gi. Para de pular, não. Chega. Chega. Deixa eu levantar, gente. Levanta, Luta. Não consigo. Ué, não consegue por quê? Porque você não para de pular. Agora sim eu consigo. Que legal. Que legal, Gi. Rony, fica deitado. Fica deitado. Uuuh. 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 Que legal. Que legal, Gi. Uuuh. Rony, fica deitado. Fica deitado. Vamos cobrir o Rony, Gi. Uuuh. Vai. Eita. O Rony agora brilha no escuro. Uuuh. 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 Gente, chegou a hora. Uuuh. Vamos juntar todas essas pulseiras de volta e jogar na piscina. Uuuh. Vamos lá. Gi, você não cansa não? Não. Um, dois. Ela está muito feliz. Uuuh. Muito bem, gente. Agora chegou a hora de ver o resultado final. Gi, pega um pouco aqui e vai jogando. Rony, você também. E vamos enfeitando a piscina. Vai ficar incrível. Joga aqui mais um pouquinho. Isso. Pega aqui, Rony. Ali. Preparado? Pega mais aqui e vai. Lucas, está lindo. Eu estou adorando o resultado. Gente, ela vai brilhar muito. Olha aqui. Uuuh. Uuuh. Pega mais, Gi. Isso. Vamos jogar mais um pouquinho. Mas apaga a luz agora. Uuuh. Nossa. Uuuh. Parecem milhares de peixinhos. Pega aqui mais, Gi. Incrível essa pizza. Uuuh. Por que eu falei pizza? Eu não sei, Lucas. É porque ela está enfeitada. Acende a luz. Não vamos mostrar o resultado final ainda. Vamos esperar um pouquinho para a gente poder fazer uma surpresa. Uuuh. Agora sim foi tudo. Joga mais esses finalzinhos aqui. Um, dois, três e... E agora vamos colocar o balde, né? Joga aqui. Não, não. Mas, Lucas, eu acho que o balde não brilha. Não brilha não? Então vamos salvar o balde. E a gente tem que salvar o balde. Vamos lá todo mundo. Tadinho do balde, gente. E agora, Lucas? Precisamos salvar o balde mesmo. Vamos ver quem consegue salvar o balde primeiro. Ah, eu não consegui. Você vai conseguir? Sim. Vai ser eu. Preparados? Sim. Eu nunca mergulhei em uma piscina que brilha no escuro. Vai ser muito legal, Lucas. Então vamos nessa. Três, dois, um... Salva o balde! Vai, Gi, também. Salva o balde, vai! Aê! Salva o balde! Vai, Gi, também. Salva o balde, vai! Aê! Ei, 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 ei! Parou, parou, parou. Por que vocês mergulharam na piscina? Não era pra salvar o balde? É claro que era pra salvar o balde, mas olha aqui, é só usar a inteligência! Vem aqui, balde! Salvei! Mas, Lucas, quer saber de uma coisa? Você tá perdendo porque a água tá uma delícia! Ah, é mesmo, é? Só que eu já tomei banho e hoje não posso molhar. Eu preciso continuar limpinho! Mas, Lucas... Pelo menos a gente tá protegido! Vai que aparece algum monstro malvado! A gente tá protegido na água! Ah, eles acham que a água vai proteger eles dos monstros! É claro que não! O que protege dos monstros é uma armadura poderosa como a minha! E eu tenho uma armadura incrível! Cadê? É essa daqui, olha! O meu capacete! Olha só ele aqui! Olha só ele aqui! Eu não posso me molhar! Eu não quero me molhar! Meu capacete! Olha só ele aqui! Acho que eu me dei mal nessa! Eu não queria me molhar e acabei me molhando! Pelo menos eu ainda tenho meu capacete! Muito bem, gente! Depois de tanto esforço e tanta diversão, chegou a hora de mostrar o resultado pra vocês da nossa piscina que brilha no escuro! Mostra pra eles, Luiz! Beijo! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Isso é muito legal! Legal! Então é isso gente, chegamos no final do vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, mostre esse vídeo pra todos os seus amigos, porque eu tenho certeza que todo mundo quer conhecer a água que brilha no escuro! E a gente criou uma aqui agora pra você, muito bem, eu sou o Lucas, gente se despede da galera! Tchau gente, beijinhos! Ela continuou pulando, tá muito alegre! Rony se despede da galera! Valeu galera! E um abraço pra vocês! E eu espero você no próximo vídeo, valeu! Ei, junta aqui! O que? Que tal a gente nadar na piscina que brilha no escuro? Sim! Apaga as luzes! Apaga! Vamos lá! Uou! 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 Bum! Uou! Abaga! Uou! Uou! Audhida! P PATA οakenMien! Ele Já disse! Uou! Seigue! Em seguida! Karanja! Veja!